Quem Sou Eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu não posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho e cada um vale o que tem Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca E hoje diz que é matriz e quase louca Quando brigamos diz que é filial Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser uma atriz por ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar Maravilha Maravilha Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser uma atriz por ter somente amor pra dar Afinal, o que ela pensa conseguir me desprezando Se sua sina sempre é voltar chorando Arrependida me pedindo pra ficar Tá pra ficar Seu sinais E aí